Olá! Será que eu consigo? Olá! Esses olás estão ficando cada vez mais perigosos. Daqui a pouco eu vou fazer olá fazendo malabarismo com serras elétricas pegando fogo. Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo! O meu vídeo do último sábado foi falando sobre as mudanças na minha vida. Como hoje eu sou uma pessoa diferente. E aí eu fiz testes online pra ver se eu conseguia acertar os testes sobre mim mesmo. E como era um vídeo que falava sobre mim, sobre essa pessoa linda, maravilhosa e muito humilde... Eu falei que tá aí uma excelente oportunidade para ler os comentários do YouTube. Que é uma coisa que eu raramente faço, porque os comentários do YouTube são uma merda. Vamos combinar que a maioria é spam pedindo like e pedindo inscrito. Mas, ignorando toda essa parte chata dos comentários, eu falei... Eu vou ler o que as pessoas estão falando sobre mim e vou gravar um vídeo reagindo a esses comentários. Vamos ver se a internet me ama tanto quanto os números parecem indicar. Inclusive, se você faz parte desse grupo maravilhoso que não me odeia, já desce a tela e clica no botãozinho chamado Inscrever-se. Que aí você faz parte dessa equipe maravilhosa de Corujas Fantásticas que curtem o meu trabalho e assistem todos os vídeos todo dia às 10 horas da manhã. Uma coisa que eu acho impressionante em comentários da internet como um todo, seja no Twitter, no Facebook, nos comentários do YouTube... É que todo mundo é muito corajoso, né? A bola cresce. Toda vez que você vai comentar alguma coisa, ainda mais se sua conta for um anônimo fake... Tu fica com a bola, amigo, com o testículo que não cabe no teu saco. Fica com elefantias e sacau. O que muitas vezes culmina com um comentário do tipo... Se eu te pego na rua, eu te espanco. E quando você vai ver, é um menino de 11 anos. Então vamos lá. Vamos ler e reagir aos comentários. Felipe Neto não fala mal dos outros. Ele fala o que muita gente não tem coragem de dizer. Que fofes! Combina super com o seu nome, que é Luba Leitim. Eu não podia perder essa piada, desculpa. Eu achei tão fofo que esse comentário tem quase 2 mil likes. Olha só, gente. Não é apenas de ódio que vivem os comentários do YouTube. Ah, meu Deus. Estou excitado. E com o piu-piu duro. Eu espero muitos comentários como esse daqui para frente. Ô, Felipe Neto, você tem avô porque você é o Felipe Neto. É, essa foi boa piada. Já pode ter um canal no YouTube de humor, já. Tá excelente. E o mais impressionante é que esse comentário teve 313 likes. 313 curtidas, uma coisa idiota dessa. Felipe Neto, você tem avô? Porque você é o Felipe Neto. Às vezes eu gosto do Felipe Neto. Às vezes eu não gosto. Aí eu volto a gostar. Aí eu odeio. Não sei. Só sei que eu estou adorando essa fase nova. Parabéns, você acabou de resumir o sentimento da internet inteira por mim. Ai, eu adoro o Felipe Neto. Ai, eu odeio o Felipe Neto. Ai, eu adoro o Felipe Neto. Ai, ele é um cuzão. Ai, ele é maravilhoso. Ai, meu Deus. Eu quero que ele seja atropelado por um gato. Vocês são muito voláteis, tá? Vocês deveriam gostar de mim sempre. Porque olha a minha carinha. Curte aqui que você perde a virgindade em dois dias. Salve, putos. Numa boa. Numa... Vamos conversar aqui entre nós dois. Tem quase 300 curtidas esse comentário. Alguém realmente achou que era o Cossiello comentando? Não passa pela sua cabeça só passar o mouse em cima do comentário pra você ver que o canal é fake? E assim, tem um fenômeno que eu queria muito entender nos comentários de YouTube, que é o seguinte. Tem gente que faz perfil no Twitter e quer ganhar seguidor. Legal. Tem gente que faz fanpage no Facebook e quer ganhar curtida. Legal. Tem gente que faz conteúdo no YouTube e quer ganhar inscrito. Legal. Agora, o que leva um filho da puta a fazer uma conta fake no YouTube, não produzir vídeo e viver em função de conseguir like em comentário? O quão vazia tem que ser a sua vida pra você tentar a todo custo ter like em comentário? Vai arrumar o que fazer, pelo amor de Deus. Tem louça na pia. Vai varrer tua casa, ganha like da tua mãe. Tem muito mais valor do que like em comentário. Que nem o perfil que tem aí, que o título do perfil é Toda vez que você ler os comentários, eu estarei lá. E o trabalho da vida do cara é ficar abrindo todos os vídeos, todos os youtubers grandes e comentando. Olha eu. Eu não como ninguém. Eu só tiro nota baixa. Minha vida é um vazio existencial. Mas eu ganho like no YouTube. Nua boa mesmo, do fundo do meu coração. A vocês que tem essas contas fakes no YouTube só pra ganhar like, por favor. Repensa a sua vida, velho. Pra arrumar um serviço, pra arrumar um chão pra limpar, um muro pra levantar. Mano, quem concorda que ele é idiota, dá like. 18 likes. 18 likes. Falando que eu sou o quê? Um idiota. Aí você reclama que o português é uma merda? Sabe o que as pessoas falam? Ai, Felipe, isso é preconceito linguístico. Porque as pessoas têm que escrever o que elas sabem escrever. O importante é passar a mensagem. Parabéns. Você é um idiota. Felipe é claramente sentimental. Quem se preocupa com o que os outros pensam e vive vendo o que os haters falam é, no mínimo, infeliz. Você me pegou. Como eu vou ser feliz? Eu sou um idiota. Os haters têm razão sobre mim. Por isso que eu sou... Na moral, medonho. Você seria melhor fosse Felipe Quieto. Caralho, eu gostei disso. Tá aí um nome que eu não usei ainda. Olá! Olá! Eu sou Felipe Quieto. Seja bem-vindo pra mais um vídeo. Eu odiava o Felipe Neto. Hoje eu adoro. Segura o chão. Amarra o chão. Segura o chão, 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 chão. Viado. Cano de ré do seu lixo, seu viado. Alguém traduz, pelo amor de Deus, e me explica o que que ele disse, que eu não entendi, não. Mas o nome dele é Biel do Grau. Tô com medo. Esse comentário agora é maravilhoso. Sério, eu estou empolvorosa de felicidade com esse... Olha esse comentário. Só eu que continuo achando o Felipe Neto um bostinha? Aí a pessoa respondeu embaixo. Inveja. E eis a saída do cara pra inveja. Inveja? Pera aí, né? Nunca terei inveja de uma pessoa do mundo que vai sofrer uma eternidade no inferno. Te convido bem a conhecer Jesus. Eu adoro esses fervorosos, essas pessoas que são crentes mais do que são qualquer outra coisa na vida. E que acham que são verdadeiros missionários de Jesus Cristo. E que devem, pelo seu sangue e pelo seu poder, arremeter as pessoas e mostrar pra elas o caminho da verdade. O caminho da misericórdia e como você chega ao caminho da misericórdia, irmão, é mostrando pra ela que ela vai pecar, que ela vai pro inferno, que ela vai apodrecer por toda a eternidade no fogo eterno, irmão. E é dessa forma que a gente prega o amor, que a gente prega a aceitação, que a gente prega a humanidade. É mostrando os erros dos outros, apontando o dedo na cara e falando, você vai sofrer. E aí você pega tudo que Jesus fez enquanto passou pela terra, e você percebe que em nenhum momento ele fez nada disso. Ele dava outra face, ele perdoava, ele incluía, ele não segregava, ele não apontava dedo, ele não te condenava. Mas você, que acha que é um mensageiro de Cristo na terra, faz tudo que ele não fazia, e acha que está no caminho certo. Que vontade de enrabar esse cara! E com esse comentário a gente finaliza, eu não consigo entender se esse cara tá me elogiando ou me xingando. Porque eu preciso dar um aviso pra vocês, queridos. Comer também é gay! Aliás, o Maurício Meirelles tem uma teoria maravilhosa que ele fala o seguinte, o cara que come é mais gay do que o cara que dá. Porque o cara que dá, às vezes ele só fica de quatro, fecha o olho ali e vai pra outro paralelo, e fica imaginando outra coisa no mundo. Ele pode dar ali e tá pensando assim, na morte de cavalos na Indonésia. Mas o maluco que come, tá olhando pra uma bunda de um cara, pra aquele cu peludo suado, e tá de pau duro. E tá ali tipo, é isso aí, eu gosto disso aqui, eu gosto desse saco balançando embaixo. Então não venha dizer que você enraba os outros e você é macho pra caralho, hétero, viril, varão. Que você também é gay, tá querido? E é isso, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixa seu like aqui embaixo no vídeo pra eu saber que você gostou. E quem sabe eu volte comentando mais comentários, tá? Um beijo na teta esquerda de todo mundo e tchau! 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 Tchau!